O INSS começou a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Aqui na região, o dia foi de corrida aos bancos para sacar esse dinheiro extra. Logo cedo, o movimento nas agências bancárias já era grande. A dona Carmelita não perdeu tempo e foi conferir se a primeira parcela do 13º salário tinha sido depositada. Eu vou completar uma conta que eu vou passear, vou para a Aparecida do Norte, e eu preciso de pagar uma passagem de 220 e eu tenho que cobrir agora em setembro. Então, por isso que o INSS tinha caído. Uma pesquisa feita pelo Serasa mostrou que quase 40% dos idosos estão endividados. Somente em maio deste ano, mais de 34% dos brasileiros com mais de 61 anos estavam com as contas atrasadas. Mas não é só conta não que vai ser paga com esse dinheiro, viu? Muitos aposentados e pensionistas vão aproveitar o pagamento dessa primeira parcela do 13º salário para gastar aqui no comércio. Esse é o caso do seu Reinaldo. Ele não tem dívidas e está rindo à toa com o pagamento. Primeira parcela eu vou gastar à toa. Sou aposentado, sou reformado e estou sossegado. Para a Associação Comercial de Arasatuba, o crescimento nas vendas deve continuar até o fim do ano por causa do benefício. Sabendo que essa primeira parcela muitos deles usam para pagar dívidas. E colocando as dívidas em dia, esse dinheiro retorna para o comércio. E o seu nome, estando limpo no cadastro do SCPC, faz com que ele vá ao comércio da cidade fazer já as suas compras. Então é muito positivo esse dinheiro, essa primeira parcela dos aposentados para o nosso comércio e toda a região. O pagamento feito hoje foi para quem recebe um salário mínimo. Já para quem tem aposentadoria maior, o depósito será feito no dia 10 de setembro.